Indicação 35-2017 de autoria do vereador Renan Santos Conto, que estude a possibilidade de criar o boletim escolar eletrônico contendo dados sobre a frequência e desempenho do aluno, os quais serão disponibilizados na internet, de modo a facilitar o acompanhamento da vida acadêmica dos alunos por seus pais ou responsáveis. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, os contrários que se levantam. Declaro aprovado por unanimidade e indicação 35-2017 de autoria do vereador Renan Santos Conto. Indicação 34-2017, única votação, autoria do vereador Renan Santos Conto, que sugera a senhora profita que estude a possibilidade de ser fixada em lugar visível, na entrada do hospital municipal e nas comunidades básicas de saúde do Curecatu, placa informativa, contendo o nome do médico que estiver dando atendimento, bem como seus horários de trabalho, inclusive com informação sobre o período de refeição e descanso. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, os contrários que se levantam. Declaro aprovado por unanimidade e única votação e indicação 24-2017 de autoria do vereador Renan Santos Conto. Indicação número 36-2017, autoria do vereador Marcelo Coelho da Silva, que sugera ao senhor perfeito o recapeamento da pavimentação asfótica da rua localizada em frente ao Centro Social Urpano de Curecatu. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, os contrários que se levantam. Declaro aprovado por unanimidade e única votação a indicação 36-2017 de autoria do vereador Marcelo Coelho da Silva. Única votação, emenda aditiva número 1, de autoria do vereador Marcelo Coelho da Silva e Osmar de Oliveira, que altera o projeto de lei 39-2017, apresentando o inciso 3 ao parágrafo 2º do artigo 32 da lei municipal 1266-2007, passando a vigorar com a seguinte redação. Não poderá haver desmembramento ou subdivisão de terrenos localizados no Jardim Santo Antônio, Jardim São João e Vila Ubaldino de Miguel, certo o acatamento apresente pelos novos edis, apresentando os espaços e os seus nominados. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, os contrários que se levantam. Declaro aprovado por unanimidade a emenda aditiva ao projeto de lei 39-2017, autoria do vereador Marcelo Coelho da Silva e Osmar de Oliveira. Terceira votação, projeto de lei 27-2017, autoria do executivo municipal, que alterna os dispositivos na lei municipal 1570-2013 e dá outras providências. Os eleitores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantam. Declaro aprovado por unanimidade a emenda aditiva ao projeto de lei 27-2017, autoria do executivo municipal. Terceira e última votação, projeto de lei 35-2017, que denomina a rua do município de Porecatu, Domingos, Mignar e Caneta, de autoria do vereador Osmar de Oliveira. Os eleitores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantam. Declaro aprovado por unanimidade a emenda aditiva ao projeto de lei 35-2017, autoria do vereador Osmar de Oliveira. Terceira e última votação, projeto de lei 37-2017, de autoria do executivo municipal, que autoria do executivo acidente e incomodado, e modo que especifica e dá outras providências. Os eleitores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantam. Declaro aprovado por 27, por 8, votos a 1. Em terceira e última votação, projeto de lei 37-2017. Projeto de lei 34-2017, de segunda votação, que dispõe sobre atendimento prioritário para portadores de diabetes no âmbito do município de Porecatu e da outras providências. Autoria do vereador Renan Santos Pontes. Os eleitores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantam. Declaro aprovado por unanimidade a segunda votação, projeto de lei 34-2017, de autoria do vereador Renan Santos Pontes. Segunda votação, ressalvada em emenda aditiva nº 1, projeto de lei nº 39-2017, que altera a lei municipal nº 1.266, de setembro de 2007, que dispõe sobre o parcelamento e o remembramento do solo para fins urbanos e da outras providências, na forma que especifica. Autoria do executivo municipal. Os eleitores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantam. Declaro aprovado por unanimidade a segunda votação, projeto de lei 39-2017, de autoria do executivo municipal. Primeira votação, projeto de lei 38-2017, de autoria do executivo municipal, que autoriza o prefeito municipal e os representantes da Procuradoria Municipal a celebrarem acordo em processo judicial trabalhista em que o município do Tadecatu for o réu ou tiver interesse jurídico na qualidade de assistente ou oponente e da outras providências. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Fica o prefeito municipal, bem como os representantes da Procuradoria Judicial Municipal, autorizados a promover os acordos judiciais em processo trabalhista em que o município do Tadecatu for o réu ou tiver interesse jurídico na qualidade de assistente ou oponente, nos casos em que o objeto do processo versar sobre as providências que se levantam. Declaro aprovado por 6 votos a 2, o artigo 3º. Artigo 4º. O acordo somente será avançado com a parte interessada ou o advogado que a represente no processo judicial. Os geradores favoráveis com o menino sentados, os contratos que se levantam. Declaro aprovado por 6 votos a 2, o artigo 4º. Artigo 5º. Os alunos apurados no acordo com o município acreditam que, em conta corrente do autor ou seu procurador, devidamente indicado no termo de audiência, poderão ser parcelados em até 48 vezes, desde que o prazo não ultrapasse a legislatura do acordante, sendo devido à primeira parcela no prazo de 20 dias após a homologação judicial do acordo. Os geradores favoráveis com o menino sentados, os contratos que se levantam. Declaro aprovado por 6 votos a 2, o artigo 5º. Artigo 6º. Revogadas as exposições de contrário, esta lei entregou na data de sua publicação. Aliás, o prefeito do município Policatu, Estado de Paraná, os 18 dias do mês de maio de 2017. Para o presidente do prefeito, os geradores favoráveis com o menino sentados, os contratos que se levantam. Declaro aprovado em primeira votação por 6 votos a 2, o proleta de lei de 38 de 2017, de autoria do Executivo Municipal. Como não há mais matéria para o presente período, o decreto encerrado e aberto de explicações...